E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro E a Vida Continua. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá, ouvintes. Dando continuidade a esse estudo desse livro fantástico E a Vida Continua, o próprio título já é Consolador, nós vamos entrar no capítulo 10, cujo título é Evelina Serpa. Como sabemos, Evelina é uma das personagens que ela e Ernesto reingressaram na vida espiritual e estão tendo lá alguns apuros na compreensão e na readaptação a essa nova realidade. Antes, gostaríamos de fazer uma pausa sobre a nossa Berenice. Berenice, ela teve que fazer uma viagem, ela só volta lá para dia 7 de fevereiro. Em função disso, estamos gravando assim sozinhas, mas com certeza com o coração unido, com a fraternidade que realmente caracteriza a relação entre nós espíritas, entre nós trabalhadores. Então, nesse capítulo, o capítulo passado foi irmão Cláudio, e esse agora é falando sobre a Evelina Serpa, que é essa companheira que desencarnou, católica, e está, assim, tendo alguns apuros na compreensão, como falamos. Começa André Luiz assim. Devidamente credenciados, Evelina e Ernesto, após ligeiro trajeto pelas ruas da cidade, que se desfigurou encantadora, alcançaram o Instituto de Proteção Espiritual. Vocês lembram que eles pediram ao irmão Cláudio, quando a Evelina pede o sacerdote, e ele encaminha, ele orienta para um tratamento, um instituto de psiquiatria, em que ele teria tratamento e auxílio, e naquele momento, então, eles pedem que o irmão Cláudio, por favor, dê algumas localizações, algumas indicações. E o irmão Cláudio se oferece, mas fala que a saída deles seria apenas com a autorização da instituição que eles estavam internados. Então, a gente viu ali a questão da ordem, a questão do respeito, a questão da sequência, a questão do tempo em todas as realizações. E aí, continua André Luiz a dizer, Então, aqui, a gente já percebe uma outra personagem, um outro espírito, que é o instrutor Ribas, que está se dedicando a esse atendimento psiquiátrico na vida espiritual. E a familiaridade é tão grande que é como se estivessem aqui encarnados. E continua André Luiz, Depois das apresentações, um instrutor médico entrou no assunto. Estamos informados de que se ficharão aqui, em nosso gabinete, e podemos começar por nossa irmã. Ato contínuo, acenou para um funcionário a quem nomeou por irmão Telmo. E, obedecido pelo auxiliar, designou Ernesto a ele anunciando. Ficarão juntos, enquanto ouço a irmã Evelina. Então, aqui, o cuidado de não deixar o paciente, a pessoa que está em dificuldades, solitária, sozinho. Então, o irmão Telmo é como se fosse um enfermeiro, um outro trabalhador, para ficar com o Ernesto, enquanto ele atendia a Evelina. E para Fantini, bem impressionado, ele falou, Nada tema, toda conversação em nosso instituto está subordinada ao encorajamento e à saúde. Nada de pensamentos negativos. Tão logo termina o entendimento inicial com a nossa amiga, teremos o nosso encontro. Revestia-se aquele quadro íntimo de tamanha espontaneidade que os dois recém-chegados não conseguiram atinar com a verdadeira situação. Estariam no mundo espiritual ou na Terra mesmo? Na Terra que lhes era familiar, em algum sítio desconhecido, onde se lhes falava de espírito libertado com alguma finalidade terapêutica. Pensavam os dois. E chegavam quase a admitir que talvez tivessem estado loucos, achando-se agora em recuperação. Acalentando semelhantes dúvidas, Evelina acompanhou docilmente o médico. E chegados a uma sala, mobilada com distinção e singeleza, assentou-se na poltrona que ele lhe indicou, explicando atencioso. Esteja tranquila. Nosso instituto se consagra à proteção e ao tratamento dos seus tutelados. Primeiro, a cobertura socorrista. Depois, o reajustamento, se necessário. Em razão disso, teremos não só um entendimento fraternal, nada de cerimônias. Conversaremos simplesmente e todos os seus informes serão gravados para estudos posteriores. A bem dizer, funcionam aqui quase que apenas na condição de introdutor dos clientes, de vez que os nossos analisados possuem faixa da coleção de amigos na retaguarda. Amigos que lhes examinarão as palavras e reações, de modo a saber em que sentido e até que ponto lhes prestarão o auxílio que se mostrem carecedores. Então, nesse momento, meus amigos, quando a gente estuda ocupações e missões dos espíritos, que está lá na parte segunda, no capítulo 10 de O Livro dos Espíritos, há uma explicação muito boa, um resumo de Kardec, sobre espíritos simpáticos, protetores, familiares. E ele vem falando dos simpáticos, que são aqueles espíritos que se juntam, que se ligam a gente por alguma sintonia vibratória, pela identidade de alguns gostos, perdores, aptidões. Os espíritos familiares, eles são antes os amigos da família, dessa família atual ou de outras encarnações em que estivemos juntos. E os protetores, guardiões, são aqueles espíritos que se responsabilizam pela nossa reencarnação, que torcem, junto com outros também, mas que têm uma ligação mais direta com essa nossa trajetória, com essas nossas escolhas, com essa nossa oportunidade reencarnatória. Então, é quando o instrutor Ribas, ele fala para a Evelina que vai ser tudo gravado, e a gente com a SEL tem muito medo, vai ser gravado para quê? Para que esses espíritos que fazem parte, vamos dizer assim, da nossa comitiva de afeto, da rede de afeto, dessa rede de solidariedade, de fraternidade espiritual, em tomando conhecimento, eles tomem as providências necessárias, até porque eles estão bem próximos, bem próximos mesmo. Já há um laço que foi feito anteriormente, então fica um tanto mais fácil para a emissão e o socorro. E aí a Evelina está admirada. E a um gesto do mentor, grande espelho se fez visível, junto à poltrona, dando a ideia de que a peça fora ligada ao sistema elétrico por disposições especiais. Nossa palestra será filmada. Simples recursos para que os seus contatos com a nossa casa sejam seguidos com segurança no capítulo da assistência de que não prescindirá em seus primeiros tempos de vida espiritual. Tranquilice-se, compreendendo, porém, que todas as suas perguntas e respostas se revestem da maior importância para o seu benefício. Por suas indagações, a autoridade do Instituto identificará a sua posição no conhecimento e, por suas respostas, saberá um montante de suas necessidades. Conversemos. E aí é uma coisa interessante que dá para pensar. Quando ele fala para a Evelina que, pelas indagações, a autoridade identificará a posição no conhecimento, é muito interessante, muito importante. Quando a gente vê Kardec, por exemplo, pelas indagações que ele faz aos Espíritos, fica bem clara a posição de conhecimento, o ideal superior e o Espírito, que é Kardec. Vamos pensar, meus amigos, Espíritos disponíveis para responder as nossas questões. De quais questões nós trataríamos? Ou de quais questões o homem vulgar, a criatura egoísta, que está centrada em si mesmo, trataria? Seriam questões ligadas à sua vida pessoal, no máximo dos familiares, né? Questões que estivessem ligadas, assim, à visão materialista. Kardec, quando faz aquelas indagações, a gente começa a perceber a altura desse Espírito. Vamos perceber, a gente pode até pegar o livro dos Espíritos, após o programa, para ver, questões de cunho pessoais. Será que há questões ligadas à sua vida, ao clima? Não, é tudo ligado ao interesse geral. Mesmo quando ele faz alguma questão, de um fato que ocorreu tudo isso, mas é sempre com uma visão de futuro. Isso é que vai caracterizar essa espiritualização, que é a visão de futuro, é a visão do progresso, é a visão da melhoria e o sentimento profundo de ajuda ao próximo. Então, quando o instrutor Ribas fala para a Evelina que, por suas indagações, a autoridade do Instituto identificará a sua posição no conhecimento e, por sua resposta, saberá o montante de suas necessidades. É uma outra questão também. Até para a gente analisar, a resposta é infeliz, a resposta é grosseira. Com certeza, meus amigos, vai nos qualificar e vai fazer, vai mostrar para o outro que tem uma evolução, que tem um entendimento, o quanto nós somos necessitados ainda de crescimento e de elevação. E aí começa a conversa. Perante aquele olhar, brando e enérgico ao mesmo tempo, reconheceu-se Evelina qual criança de letras primárias ante o examinador experiente e, concluindo, que não lhe seria lícito recusar a prova, perguntou com respeitosa coragem. E, nesse momento, a gente lembra quando, no livro dos Espíritos, lá das que estão noventa e nove em diante, quando fala sobre a hierarquia dos Espíritos, na parte segunda, o Kardec pergunta, haverá entre os Espíritos alguma hierarquia, alguma subordinação ou autoridade? E os Espíritos respondem, sim, há hierarquia moral. E aí Kardec fala assim, poderá, então, o Espírito inferior fugir dessa hierarquia? E o Espírito tinha falado na questão anterior sobre que a hierarquia moral é irresistível e ele repete na resposta, eu falei irresistível. É esse processo que, quando André Luiz fala, brando e enérgico, e a Evelina vê que não seria lícito se recusar àquela ordem dada sobre a forma de sugestão, explicada amorosamente. Mas, na verdade, era uma ordem, uma ordem que vinha de uma entidade superior. E aí, ela pergunta, instrutor Ribas, com quanto o senhor tenha feito referência aos meus primeiros tempos de vida espiritual, e aqui está entre aspas, é verdade que somos Espíritos desencarnados, pessoas que não mais habitam a Terra? Perfeitamente. Perfeitamente. Embora a irmã não consiga ainda certificar-se disso. E aí, a Evelina pergunta, por que semelhante na adaptação? Falta de preparo na vida física. De modo geral, a sua posição de surpresa é comum à maioria das criaturas terrestres, em virtude da ausência de integração real com as experiências religiosas a que se afeiçoam. E aí, é muito interessante, meus amigos, quando ele fala, ele não fala que é por causa da religião, não. É a ausência da integração real com as experiências religiosas que se afeiçoam. E aí, alguém pode falar assim, mas acontece que a doutrina católica que ela se afeiçoa, não fala de reencarnação, mas fala de imortalidade, não é? Tem a história dos santos, tem a possibilidade da leitura da Bíblia, fala da aparição de Jesus após a crucificação. Então, tem muitos aspectos, quando ele fala aqui, que se for integralmente vivido, integralmente integrado, a criatura vai chegar a alguma conclusão. Mas é que, às vezes, a gente se afeiçoa ao aspecto exterior da doutrina e da religião. E aí, meus amigos, a gente acaba se despreparando, vamos dizer assim, ou então, sugando, vamos dizer, até a última dose, todo aquele benefício, aquele remédio, que é a possibilidade de uma vivência religiosa com integridade, com excelência, com totalidade. E aí, a Evelina volta a perguntar, se estamos efetivamente mortos, acredita o senhor que eu, na condição de católica, devo apresentar ou deveria apresentar um índice mais completo de comunhão com a verdade espiritual que não estou conseguindo entender? E aí, o instrutor Riva responde, certamente. Como assim? Se a irmã, durante a sua existência no corpo denso, pensasse firmemente nos ensinos de Jesus, o divino mestre que se reergueu do túmulo para a demonstração da vida eterna, se meditasse na essência dos ofícios religiosos de sua fé, todos eles dirigidos a Deus e depois de Deus aos mortos sublimes, como sejam nosso senhor Jesus Cristo, sua Augusta Mãe e os espíritos heróicos que veneramos por santos da vida cristã, de certo, não experimentaria o assombro que até agora lhe sensibiliza o centro de força, apesar da elevação e da delicadeza de suas aspirações. Olha que interessante, gente, ela é uma alma boa, é uma alma delicada, mas nesse sentido ignorante, por quê? Faltou aprofundamento. É por isso que muita gente fala, eu não sei porquê em espiritismo é tanto encontro, é tanta palestra, agora na mídia, se eu ficar nesse momento todo, rádio de janeiro o tempo todo, isso vai me deixar fanático, não é não, gente? É porque são várias angulações que nós precisamos perceber. Muitas vezes, através de uma questão da debate na Rio, do comentário de alguém, eu amplio o meu entendimento, né? Respondendo aos ouvintes, a dúvida de um passa a ser a minha. os diferentes estudos de luz na penumbra também, porque são enriquecimentos e cada um de nós vai se organizando, para quê? Para na hora H, porque vai acontecer, a gente não seja apenas o bonzinho, mas a gente possa ser o esclarecido para o enfrentamento dessa nova realidade que é a realidade da vida espiritual. Então, quando ele fala isso, Evelina, de repente, ela se vê transportada pelas molas mágicas da imaginação ao seu velho templo religioso. Recordou as preces, os cânticos, as novenas e os rituais litúrgicos de que partilhara, como se unicamente ali, naquele gabinete de análise espiritual, pudesse penetrar-lhes o sentido. Como não se inclinara a interpretá-los antes como invocações ao mundo espiritual? Como não lhes perceber, até aquela hora, a função de canal de comunicação com as forças divinas? Em pensamento, aspirava rever-se São Paulo, caminhar para o recinto de sua devoção religiosa e saudar na própria crença o ponto mais alto da vida, aquele através do qual lograva integrar-se a proteção do todo misericordioso com as suas dores e alegrias, aflições e ânsias mais íntimas. lembrou-se de Jesus, fosse nas esculturas ou nos painéis, nas pregações e conversações, como sendo um Espírito divino a bater-lhe em vão as portas do coração, tentando ensinar-lhe a viver e a compreender. Olha que reflexão linda e honesta. a gente às vezes carece de momentos de profunda honestidade e nessa hora ela em pensamento ela faz a mesma retrospectiva é que Santo Agostinho na 919, 919A ele recomenda, mas só que ele fala de um dia, análise do dia moral, ela está começando aqui a fazer a análise da existência. E ao refletir, continua André Luiz, no mestre de paciência infinita, a cuja magnanimidade recorria em todas as dificuldades e tribulações, sem se dar o trabalho de indagar-lhe as lições e acompanhar-lhe os exemplos, entrou em crise de lágrimas. Qual, se a fé cristã excelsa e piedosa, se lhe transfigurassem em juiz dos recessos e da alma, exprobando-lhe o comportamento? Oh, meu Deus, me feri em pranto, por que precisei morrer para compreender? Por que, Senhor? Por que? E essa posição é a de muitos de nós. Às vezes, a gente busca Jesus, a gente busca a doutrina espírita, a gente busca os espíritos como intercessores diante das nossas dores e aflições. É válido? É claro que é válido. Pedir, receberei, buscar, acharei. Mas vamos procurá-los também como modelos, como instrutores para a nossa vida. É essa posição de guia e modelo da humanidade que a doutrina traz Jesus. Porque, muitas vezes, poderemos até ficar aborrecidos e nos decepcionarmos ao vermos que a nossa rogativa não foi atendida. Poderemos passar por esse momento triste. Então, é a hora da gente aprender a ver nesses benfeitores não magos como a varinha de condão para modificar nossa vida satisfazendo as nossas vontades, mas como irmãos e trabalhadores amados que passaram por suas lutas, mas por fidelidade a Jesus no exercício do amor encontraram forças para continuar, para resistir, para persistir e hoje distribuem para todos nós a bênção das suas experiências, não como criaturas santificadas ou fora do movimento do planeta, mas como companheiros queridos como a dizer assim, vai fulano, faz, se esforça, luta, você também é filho de Deus, Jesus é nosso irmão mais velho e se você abraçá-lo, com certeza você estará muito bem superando essas dificuldades. Que o Senhor Jesus nos abençoe com muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Estudo 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 Estudo